Se o medo e a cobrança Tiram minha esperança Tento me lembrar De tudo que vivi E o que tem por dentro Ninguém pode roubar Descanso agora Pois os dias ruins Todo mundo tem Já jurei pra mim Não desanimar E não ter mais pressa Pois sei que o mundo vai girar O mundo vai girar Eu espero a minha vez O suor e o cansaço Fazem parte dos meus passos O que nunca esqueci É de onde vim E o que tem por dentro Ninguém pode roubar Descanso agora Descanso agora Pois os dias ruins Todo mundo tem Já jurei Pra mim Não desanimar E não ter mais pressa Eu sei que o mundo vai girar O mundo vai girar Eu espero a minha vez Eu não tô aqui pra dizer o que é certo e errado Ninguém tá aqui pra viver em vão Então é por valer a pena Então é pra valer a pena Ou melhor não Eu espero a falar nehmen Eu espero a minha vez Eu espero a minha Uns dias ruins, todo mundo tem Já jurei pra mim Não desanimar e não ter mais pressa Pois sei que o mundo vai girar O mundo vai girar E me espera minha vez Eu nunca precisava de você ser forte Eu nunca precisava de você for pointing out my wrongs Eu nunca precisava de pain Eu nunca precisava de strain Eu nunca precisava de você for judgment Eu nunca precisava de você for perguntar Eu nunca precisava de você question o que eu spend Eu nunca precisava de você for help Eu não sei porque você acha que você tem a hold de mim Eu nunca precisava de você for perguntar Eu nunca precisava de você for perguntar Eu nunca precisava de você 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 Broken after feet said I'm next to you, it's not where I belong And it's a little way for explanation There isn't anything that you can do And my eyes hurt And shiver So you listen when I say Baby, I want to Say another minute I don't want you Say a single word Hush, 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 hush There is no other way I get the final say Because I don't want to Do this any longer I don't want you There's nothing left to say Hush, 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 hush I'm already spoken All of this broken Baby, hush, hush First I was afraid I was petrified Kept thinking I could never live without you by my side But I spent all so many nights Thinking how you did me wrong But I grew strong I learned her to carry on I learned her to carry on Hush, 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 hush I've got all my life to live I've got all my love to give But I will survive I will survive Hush, 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 hush There is no other way I get the final say I don't want to Do this any longer I don't want you There's nothing left to say Hush, 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 hush I'm already spoken All of this broken Baby, hush, hush